Para garantir que o SOS Emergências tenha sucesso e encontrar soluções para melhorar a qualidade do atendimento hospitalar brasileiro, o Ministério da Saúde deu início à segunda rodada de visitas nos hospitais beneficiados pelo programa. Hoje o Ministro da Saúde esteve no Hospital de Base do Distrito Federal. No maior pronto-socorro de Brasília, ambulâncias de diferentes cidades dividem espaço na porta do Hospital de Base do Distrito Federal. Outros pacientes procuram serviços não tão urgentes na unidade, mas que poderiam ser atendidos em postos de saúde próximos de suas casas. O resultado não poderia ser outro. Longa espera por atendimento e insatisfação. Cheguei aqui era de manhã cedo, agora que me atendei para tirar um rao a X, aí eu vou ter que voltar na outra sexta de novo, por embora. Eu fui procurar o oftalmologista, mas disse que o oftalmologista nem aí não está não. E isso não tem nem previsão da hora que ele vai chegar, não. Para conhecer de perto a situação das principais emergências do Sistema Único de Saúde e encontrar soluções, o Ministério da Saúde tem visitado desde novembro os hospitais que integram o SOS Emergências. E hoje, pela segunda vez, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se reuniu com integrantes do Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar, que atuam no Hospital de Base do Distrito Federal. No encontro, discutiram como distribuir melhor os pacientes e tornar o atendimento mais ágil e humanizado. Determinamos que tem um núcleo de internação dentro do Hospital de Base agora, que vai fazer a gestão de 80 leitos para que eles funcionem como leitos de retaguarda do pronto-socorro. Então, tem mudanças internas no hospital, como essa mudança da central de marcação de consultas, com a abertura de novos leitos de UTI, com esses 80 novos leitos de retaguarda, e mudanças que envolvem o conjunto da rede, não só de Brasília, como de outros estados, que encaminham bastante pacientes aqui para o Hospital de Base. Além do Hospital de Base de Brasília, as outras unidades participantes da estratégia SOS Emergências, do Ministério da Saúde, já começaram a receber recursos federais para melhorar a assistência prestada nas capitais brasileiras selecionadas. São 12 hospitais. Então, todos os hospitais têm um investimento inicial de 3 milhões de reais para compra de equipamentos, reformas, construções, e 3 milhões e 600 mil reais para apoio a custeio. Esse valor está em todos os hospitais, ou seja, dá mais de 40 milhões por ano para apoio a contratação de profissionais, de equipes, organização do trabalho, para esse apoio de contratação, e mais de 40 milhões de reais só para compra de equipamentos, reformas e construção. Hoje, o programa SOS Emergências está presente em 12 hospitais, mas a meta é atingir até 2014 os 40 maiores prontos-socorros em todos os estados brasileiros. SOS Emergências